blake store compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do brasil venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura com pagamento à vista para qualquer banco acesse agora blake store.com o art o art que é isso três que o quatro que o que é isso mano é grafite isso aí em nossa senhora que isso mano o brinde o amor que o que é o conteúdo exatamente Quebrei a mesa, quebrei a mesa, caiu tudo, velho. Caiu tudo aqui, família. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ué, caiu a mesa, viado, saiu o esprego tudo. Eu vi ele aqui, pô. Mano, como assim, velho? Não, não, não. Como assim, velho? Me fala. Só o Breezy. Já foi escutado, já foi. Dezesseis a dez. Paco? Que isso? Que isso? Nossa, mano, foi pra vocês, velho. Não foi pra mim, não. Esse dedão aí do meio do Cree. Que isso, mano. Compramos. O Art já ruxa no rato. Pega uma distância, que ali é a distância boa pra ele. De Meg ali, mano. Boa HE do Yuri. Tem a W do Henrique. Ó, essa distância aí é vantagem da Meg, velho. Mal, Art. Mal. Tem banguele aí. Solta, só solta. Não tem não. A Little tem sim, tem. Joga essa p*** no L agora. Little. Eu tenho fé, jogo. Vai. Little. Agora. Não. Agora, Little. Tem o L. É o que, moço? Joga a p*** da bang, filha da p***. É de noite, é de noite, velho. Ô, c***. Que isso? Tá aí de assombração, mano? Então tudo certo? Não. Que isso, puxou? Que isso, Art? Que isso, puxou? Que isso? É um cachorro. Que isso, Vinão? Ela é a entidade do mal, velho. Ela, ela tá de olho. Ela tá de olho. Que isso, velho. Meu amigo, vocês viram o que aconteceu? Será que eu ganhei o filho, velho? Opa. Ô, milhado, milhado. Calma, calma. Segura, segura. Segura, segura a emoção aí. Ô, milhado. Carcerato 21 barra 9. Picha ele, picha ele. Você é louco. Quatro kills, velho. Mano, o que tens de fazer quando não consegues alguma coisa é tentar, tentar, tentar até conseguir. Até conseguir. Até conseguir. É cinco e de luz na vida. É cinco e de luz na vida. É cinco e de luz na vida. E se você não percebe, não é? Não, é. Olha só. Olha só. M4. Cata ele eletronic. Boa trabalho. E coloca ele no 1v1. Sim. Ele está contra um dos melhores melhores desses cenários. Mas ele se levanta. Aonde do jogo pra nós, brasileirinho? Vamos nela. Vamos nela. Pra acabar. Que isso? É trovão? Nossa, mano. Se vocês não ouvirem isso aí, ela não quer não, velho. Não vou nela não, velho. Cê é louco. Falei... Não, ela não quer, velho. Falei totalmente para profissionais, velho. Ah, mano. Que isso, Yuri? Que isso, Yuri? Vai se apagar com uma HE, irmão? Tá em choque aí, Yuri. Calma, bebe ele. C4 plantada. Calma, mano. Ele está dentro. Ah, boludo. O que é? O que é? O que é? Ai, Johnny. O que é assim? Não, ele fez nada igual, boludo. O que é assim? O que é assim? Não fazem sempre igual. Não sei o que você faz. Não! 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 Alguém comprou kit? Você tá no time errado? Pff, noossa! Nossa, mano. Nossa, tava no time errado, guys. Tava passando o carro no time errado. Comprei kit aqui, mano. Que isso! Agora, Rafão. Tem uma brecha boa, pode! Nossa, achei que ia enfleirar dois jogadores. Perdeu uma chance boa. Leva o Rod, cai o Rafa também. E aí, Realzinho? É só você pra tentar impedir o desarme. Segura dois jogadores, se esconde, vai desarmando de novo. Não tem defuse kit. Realzinho leva mais um. Sensacional Real. Mais um round importantíssimo. Prepara a banguezinha ali pra porta, mas o Bigurão fica cego. Landin erra o disparo. Realzinho, será que leva? Acerta agora, mas não finaliza. O Biguzeira pega o Rod. Pode levar mais um. O Rafa tá muito miado. O Realzinho também, mas consegue de USP. Leva melhor pra cima do Lando. E agora, dois contra um. É na do Bigu. Doze de vida pra ele. Pega o Rafa. Ele sabe que o último tá pelo escuro. É ele contra o Real. Acerta. Trinta e um de vida pro Realzinho. O Real, apenas de alpe, vai pra cima. O Zer é o nome dele. O que é isso? Eita. O que é o cabrito do caralho? É o PKL, né? Que ele é o que grita no PEN. Eita. Consegue a equipa dos offsets já conquistar o Bombsite Tubi. Mas olha o PJ. Leva aqui o primeiro. Opa. 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 Ai! Ai! Por que é que não há trade? Tá voando. Cara, olha... Olha, olha... Ó, tá chorando. Ó, F mano. Ó, cena... Hô, cena triste, velho. Pode chorar, francês. Não tô triste não, velho. Tudo bom. Três. 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 Um mais. Pode botar. Fala, fica. Pássaro, 1. Fala, 3. Muito bom. E o Flash? O cara é um cara. terceiro mas acabou fúria vence a overpass eu te desafio zika eu te desafio hoje eu tô desafiado ah véi ah mano de a w ainda véi ele vai por cima ele vai ter que passar esse smoke ele não tem kit velho o henrique não tem kit deve ter um bom não pegou o kit a fúria 32 para 34 Ah não, é no outro lado, né? Peguei um B. Ah, G velho. Só vai. Um meio. Peguei mais um B. Quase. Eu tô G, eu tô G. Eu não vi de brincadeira nesse negócio aqui não, mano. Que bala foi essa, Arte? Que beleza, Arte. Que beleza, Arte. Que tiro bonito, velho. Bati até continência pro seu tiro, velho. Linda, Vini. Só sobrou o Golden. 4x1. O Arte ali com a bala do round, velho. Enfileirou os dois e esperou alinhar. Plautei. Play. Eita, que beleza. Aquele Aquinho gostoso pra papai. O Arte já leva dois, três. Já puxa a USP, quatro. Eeeeeee! Cinco kill, Duarte! Ah, G. Not quite yet, but time again is dwindling. J.W., headshot onto Arte, tries to peek round the corner. See if he can steal away a light. J.W., hyper-aggressive plays. Classic J.W. Vintage J.W., three kills with the Orc on the site. Bomb will be planted. J.W.'s watching connector. That's his fourth. He's on for the ace, and Vinny, try as he may, on the site. He's about to become a dead man. J.W., unbelievable plays. As they continue to frag out here. The convicts lock things down. Three on one, another successful one. That fast play does lead them to a one versus one somehow. Voxic having to deliver once again up against MSL. A classic battle at this point. They met each other in events before. Voxic, this time, with the AK in hand and MSL. Will he read it? Oh, there it is. A wonderful finish. And we will see. Mousesports close things out. It was looking like they were. In the dark, they're Realzinho and Rafa. And now, Riots. The Punk is the only one that will reach the middle. And now, Hardezão. He keeps it, but he doesn't take anyone. Riots, too important. Now, Bigu. Two kills. The third one, Bigu. Sensational. Pancada. Leva o Tatazin pelo meio, mas já não tem mais tempo. E o Lando, bem posicionado pra punir, pra tirar a arma, pra curtir.